Oi, eu sou a Amanda e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo da série Viagem Top Blog Flórida 2017, eu vou falar sobre a preparação da mala. Tudo o que eu levo em consideração a preparar a minha mala para uma viagem de muitos dias. A primeira coisa que tem que fazer para começar a fazer a mala é checar a previsão do tempo. Eu já chequei a previsão do tempo, normalmente eu vejo no Aquather ou no Climatempo. E a temperatura na Flórida, tanto em Miami quanto em Orlando, vai variar entre 20 graus e 30 graus. Nessa época do ano que eu vou, que é outubro, existem pancadas de chuva durante o dia, normalmente no final do dia. Então, uma das coisas que eu coloquei no meu checklist de fazer a mala é uma capa de chuva para o carrinho do bebê. Eu estou viajando com o meu filho, Pedro, de um ano e meio, então um checklist com utensílios para levar para beber é bem importante para não esquecer nada que você ache essencial. Lembrando que nos Estados Unidos tem crianças e o que for esquecido não é o fim do mundo. A viagem é para se divertir e você pode comprar lá o objeto esquecido. Então, eu tenho no meu celular um checklist de viagens que eu sempre faço em todas as minhas viagens, que eu vou disponibilizar para vocês verem depois, que é basicamente com todos os itens necessários para uma viagem. Esse checklist que eu tenho, ele varia conforme a viagem. Se é uma viagem de neve, eu vou levar determinadas coisas. Se é viagem de praia, eu vou levar outras coisas. Mas, numa viagem longa, de duas semanas, e que provavelmente eu vou pegar dias de frio e dias de calor, e também vou na piscina com o Pedro, normalmente é bem possível que todos os itens estejam lá. Nesse checklist que eu uso, eu não coloco quantidades. Eu só coloco os itens. E como é que eu faço a quantidade? Ou é o que eu tenho, ou é no mínimo duas. Por que no mínimo duas? Porque se uma sujou, dá tempo de lavar para usar novamente. Ou eu levo a quantidade de todos os dias, mas como é uma viagem longa, eu não vou levar, senão já fica muita bagagem. E eu pretendo comprar roupas lá, então eu estou levando o suficiente para uma semana. E aí, antes de terminar a semana, provavelmente eu já fui em alguma loja, em Outlet, fazer compra para passar a próxima semana. Eu vou ficar num hotel da Disney que possui lavadora de roupas. Então, se eu quiser, eu posso lavar minha roupa. Mas, eu não gostaria de passar roupa durante minha viagem. Então, provavelmente eu só vou lavar a roupa do Pedro, se necessário. Então, eu não costumo contar com lavar roupa durante a viagem. Outra coisa também importante sobre quantidade é determinar, pelo menos, uma por dia, se você quiser ter para todos os dias. Então, você pensa em quantos dias você vai ficar e coloca aquela quantidade de roupas separada para você. E no final, por que eu boto espalhado em algum lugar? Para, no final, ver a quantidade de coisas que aquilo gerou e poder tentar otimizar antes de colocar realmente dentro da mala. Senão, você acaba realmente levando coisas a mais e você pode comprar lá. Como eu estou indo com meu filho de um ano e meio, eu estou levando uma cadeira que eu uso aqui no Brasil para carro. Porque eu não quero comprar outra cadeira. Eu já tenho duas cadeiras para o Pedro aqui e não quero nem alugar lá, porque vai ser mais caro do que comprar uma cadeira. E também não quero comprar outra lá. Então, eu estou levando em uma mala uma cadeira. Uma cadeira é uma mala, porque é uma cadeira grande. Eu estou levando essa cadeira para usar lá no carro alugado. Então, uma mala, basicamente, é a cadeira e fraldas descartáveis. Aí você vai falar, Amanda, pô, fralda é óbvio que vai ter lá. Claro, é óbvio que vai ter lá. Mas eu não quero chegar e ter que ir, desesperadamente, num mercado ou numa farmácia, comprar fraldas para o meu filho. Então, eu também estou levando fralda suficiente para alguns dias. Mais ou menos a minha conta, provavelmente para uma semana. E até lá, eu já vou ter ido a mercados e supermercados. Então, estou levando uma quantidade tranquila para ficar alguns dias com tranquilidade. Então, essas são as minhas dicas para arrumar uma mala. E se você quer saber mais sobre esse processo, escreve aqui nos comentários. Eu não gostaria de deixar esse vídeo muito longo. Então, por isso, eu resolvi não passar item a item e mostrar item a item. Mas eu vou mostrar o processo de arrumação da mala. E depois eu vou mostrar as malas fechadas. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.